Vamos aquela, mas aí está a Glu-Glu, aqui está Silvio Santos, eles que não estão se dando bem E o programa Pânico não quer privar o Glu de ter o seu programa dominical neste horário Portanto fizemos uma matéria especial, é isso Silvio Santos, é isso Glu-Glu Música triste, música triste que agora o resto o Glu vai falar Você vai conhecer hoje a história do Adol Edmilson O Adol Edmilson, onde eu dou uma carta para o Domingo Legal, do quadro De Volta para a Minha Terra E nós vamos acompanhar agora essa história triste Um pequeno brasileiro que vai conhecer o hino da Bahia, a terra dos anões, olha aí Silvio, você me colocou bem, dizia Silvio? Você é um traíra, meu Bem-o-dia Silvio? Desde agora o SBT vai lá para a outra emissora, vai ser a última matéria que você vai fazer com gastos a produção do SBT Agora é o seguinte, hoje a gente está aqui para começar o quadro, põe a vinheta aí Música de volta para a Minha Terra Música de volta para a Minha Terra Hoje, de volta para a Minha Terra, nós temos a história de uma pessoa que mandou a carta aqui para o programa do Domingo Legal Esta aqui é a casa dessa pessoa aqui em São Paulo, nós estamos aqui no bairro de Santo Amaro Aqui no Jardim Ângela, é uma história muito triste Música de volta para a Minha Terra Olá Vesglu-Glu, meu nome é de Wilson, resolvi escrever essa carta porque vou... De novo, olá Vesglu-Glu, meu nome é de... Resolvi escrever essa carta porque tenho que pedir uma ajuda a você Há 10 anos, saí de Itabanianinha, no Cersip, minha terra natal, para tentar a vida aqui na cidade grande O começo foi difícil, eu pensei que tudo iria melhorar, mas nada aconteceu Entrei em depressão, tudo o que sobrou foi meu emprego de vigilantes e alguns amigos do bar Sinto saudade da minha família, gostaria de reencontrá-los Quero voltar para a Minha Terra Edmilson E nós, aqui do Domingo Legal, vamos realizar esse sonho desse pobre senhor Edmilson Edmilson, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Augusto Liberato, você pode salvar Edmilson para a gente? Vigilante, é isso? Isso, faz milha, a gente até colocou na fala Você estava saindo para trabalhar Para quem não sabe, o Edmilson é conhecido como Pirulito e ele já fez várias satisfações, é isso, no Pânico? Verdade Aquela dança do Dancinho Como é que você faz isso? Sim, faz isso O jogador de pebolinho O Silvio Silvio, oi, vai pra lá Ô Biden, vem pra cá, vem pra cá Roberto Carlos Mas ele sabe da risadinha do Roberto, sabe? É um prazer, beijo A produção está me passeando aqui no ponto que você também fez o Homem-Aranha game Agora, Roberto, ele sempre reclama aqui da casa de vocês que ele quer voltar para a terra dele? Mas ele faz, é reclamar Ele faz o quê? Reclama Reclama Ele faz o quê? Reclama Ele reclama Reclama O que é que ele faz? Reclama O que é que ele faz? Reclama Reclama Ele quer voltar para a terra dele, é isso? Para a terra dele Quer ir para Itabaianinha Que os pais Conveve lá Conveve 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 Deixa ele falar Então agora, Edmilson Para o aeroporto É um voo para Aracaju E de lá, teremos a 120 quilômetros para a cidade Itabaianinha 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 Ela abraça-se Ela abraça-se Está emocionado Olha só, você está vendo o momento de emoção agora Edmilson Você está vendo os seus amigos aqui em Itabaianinha Como é que é a cidade de Itabaianinha? Porque tem muitos iguais a isso aqui? Tem anães aqui Anães Anães Tem muito anães Aqui é o bar onde você bebe, é isso? Isso, meu amigo aqui, o Heraldo Olha só o reencontro emocionante Você faz o que aqui na cidade? Você trabalha com o que? Trabalho, tem um ramo de lecioneio Hot dog, mini dog, ovo de codorna Agora, Edmilson, para onde você trouxe a gente aqui? O que é isso? Aqui é um clube onde meu pai me trazia para me praticar os esportes Essa senhora aqui, se lembra dela? Eu adoro a Beatriz, tudo bem? É a dona do clube aqui Ela é a dona do clube? É a dona do clube daqui Você pode brincar comigo ali do parquinho? Sim, vem Pode andar aqui Olha a Beatriz, que delícia Que gostoso Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho, docinho Ai, ai, ai Dona Beatriz, a senhora também gosta de brincar aqui no roda-roda? Gosto Daqui a pouco a gente vai reencontrar a família aqui do pirulito Tudo bem, como vai? Há tanto tempo, rapaz, onde andava? Não, não vai andar aí Você se conhece já há muito tempo? Muito tempo A mãe dele a senhora conhece há muito tempo? Há muito tempo Você gostava de brincar com o que, Edmilson? Escorregador Você gostava do escorregador? Gostava, mas nunca fui para o tifão, mas eu gostava Ah, mãe, então vem cá, vem cá Olha só, relembrando os velhos tempos Só é o escorregador da Ana Barinhão Ana Barinhão Que isso? Gostou, gostou? Gostei, bastante Olha o grupinho aqui jogando, olha só Olha o Edmilson aqui, gente Todo mundo vai abraçar o Edmilson É o pessoal aqui do vôlei Posso tirar seu boné para mostrar seu cabelo? Olha só o cabelo do Frank Guiá, que legal Olha só Faz assim, ó Parece o Léo Moura do Flamengo Esse aqui que legal, você só viu com a roupa do seu filho? Já vi Qual o seu nome? Esse é o meu nome, Aeronáutica Aeronáutica é o nome dele Há quanto tempo vocês jogam vôlei? Quando a gente era pequena Ah, isso não faz muito tempo não E agora uma narração com o Gavião não bueno do vôlei de areia Vamos lá Aí você vê Frank Guiá, tocou para piramito Lá vai o Hit com óculos, jogou lá cima Olha, Fred Kruger jogou pra fora Fred Kruger O Fred Kruger é o seu O time de pirulito está cortado agora Olha a cortada É ponto do time do pirulito Ganhou o time do pirulito Ganhou o time do pirulito Ganhou o time do pirulito Tô na saudade dele? Tô na saudade, ele conhece meu pai É amigo do seu Toninho, seu pai? É amigo taxista? Agora o senhor é parente do Maguila? Primeiramente quero dizer que eu vou meter a porrada nele Tô lançando agora um CD O mini crack do Maguila Posso adorar mesmo? É a disso Maguila, senhor Se concentra Se concentra Se concentra Atenção à edição Seriedade Muito bem É muito emocionante estar aqui ao lado dessa pessoa aqui Eu gostaria de mandar um abraço Pra minha família, pro Luciano Duvall Queria mandar um abraço também Primeira vez você está acompanhando aqui Direto de Ita Maninha Um jogo de sinuca de Adão Esse aí parece o Pedro de Lara O Pedro de Lara quando era pequeno Vai lá, faz o ponto Isso, o Nilson Não, o Nilson, o Nilson Não, não, não Não, não, não O Nilson aqui, ó O Nilson Não, não, não Aqui não vale Aqui não vale Tem que ser do Nilson Isso, tanto É quase Quase, quase Quase, quase É o ponto do Nilson É quase Quase, quase Quatro pontos Cinco pontos Aqui, aqui, aqui Você vai tentar Maguila Vai lá, pula, pula, pula Correndo, correndo Aê Conseguiu Conseguiu Marcar o ponto Conseguiu Aqui a gente está no Colégio do Edmilson, onde ele estudou durante vários anos. É isso, Edmilson? Tem um velho colega meu que atende a gente aí. Será que ele tá aqui aí? Acho que sim, eu conheço o apelido dele, é o Bagaceiro. O senhor da lanchonete, dono da lanchonete do colégio. Será que esse é o Bagaceiro? É aquele lá? Será que é esse? Tá vendo? É esse mesmo. Vamos lá, fala cumprimentar, ele é o Edmilson. Mas o Ratinho, me diz uma coisa. Não, peraí, Silvio. O Ratinho. Ô, Silvio, peraí. Não, ajuda aqui. Matéria séria. Ajuda, Ratinho. Todo mundo. Valeu, valeu. Isso, isso. Ele comia muito aqui? Comia. Comia muito? Comia. O senhor tem quantos anos? 52. 52. Casado ou solteiro? É, solteiro. Olha só, o José tem uma escada e ele faz aqui o sanduíche. O senhor vai fazer o quê? Um cheeseburger, um hambúrguer? É uma bolachinha, um sanduíche. É uma bolachinha. Você sabe onde mora o pai e a mãe do Edmilson? Sabe que agora o senhor não mora, não. Diz que hoje vai ter um forró aí, né? Será que ele vai estar no forró? Mas, eu acho que tem sim. Sim? Sim, sim. Então, vamos, por favor. Sucesso, sucesso. Aquilo do Pico Legal. Se for da Pinote, cuidado com os baixinhos. Corre, 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 cavaleio. Corre, 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 cavaleio. Se for da Pinote, cuidado com os baixinhos. Se for da Pinote, cuidado com os baixinhos. Meu cavalo é chiquinho. Ele é a cara da Hortência e do Paulo Nunes, ó. A cara da Hortência. Eu vim aqui pra voltar ver os meus pais, que há 10 anos estou lá na Vejo e vocês devem conhecer, que é o Toninho do Táxi. Conheço. Toninho do Táxi, conhece? Conheço. Conhece o Toninho? Isso. Se quiser, leve lá. Você poderia abandonar aqui o forró pra levar a gente lá? Posso. Você faz esse favor de levar a gente lá? Parece que ele vai levar de moto ali o Edmilson. Não vai levar de moto. Se ajuda aqui, Malino. Mentira. Ajuda aqui a moto. Olha a dificuldade. O momento mais esperado dessa matéria, nós vamos ver, a partir de agora, o encontro da família do Edmilson com o Edmilson. É um ano frio aqui, com muita vontade de ver a família. E agora? E agora? Vai matar a saudade. Vai beijar, vai abraçar. É emocional toda hora. É o De Volta pra Minha Terra, os Juarez levando o nosso Adão Edmilson, finalmente agora, para a casa dos pais. Olha, tá chegando o Silvio, é ele? O Juarez, o Edmilson. Vem, pode parar, pode parar, Juarez. Parou, 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 para, para, Juarez, para. Que lembranças você tem dessa casa aqui, Edmilson? Boas, lembranças do meu pai, da minha mãe, quando a gente ficava na calçada, brincando. A gente vai bater aqui na porta, vamos ver se tem alguém aqui. O que é? Antônio? Tudo bom? Tudo bem, Antônio? Tudo bem. É do Domingo Legal, Gugu. Tudo bem? Tudo jóia. Posso entrar? Pode. Tem uma surpresa pra você, Antônio. O Edmilson abandonou, saiu de casa. 10 anos que deixou nós e nunca mais telefonaram. A gente queria uma maneira assim de como conseguir falar com ele, só que a gente não tem como. São pessoas pobres, não tem condições financeiras, então eu gostaria muito, muito, muito de saber, rever, mas... Agora vamos ficar aqui, vamos ficar aqui no sofá, porque eu tenho uma surpresa pra vocês. É? Uma surpresa muito boa, tenho certeza que vocês vão gostar. Edmilson, Edmilson, vem pra cá, Edmilson. Olha só, um momento emocionante, esse momento emocionante, essa alegria. O Edmilson agora está muito emocionado, é um encontro da família, aquilo de volta pra minha terra, há mais de 10 anos. São momentos de emoção, são momentos de reencontro aqui, a família toda reunida. Realizou teu sonho? Sim, realizado, sucesso. Matei a saudade da minha família, que eu sempre esperava, esse momento. Valeu a pena ter mandado a carta, Edmilson? Valeu a pena, com certeza. Então abraça mais, pode abraçar mais, pode abraçar mais. Agora sim, ouviu, da semana que vem, a gente volta com mais um quadro de volta pra minha terra, da Record. Vai lá, seu ingrato. O auditório emocionado em pranto, Sabrina Sato emocionada, eu quero dizer o seguinte, enquanto o Gugu não estrear na Record, nós faremos esses quadros emocionantes aqui pra você. esse tipo de televisão assistencialista, para que o telespectador não fique privado, dessa belíssima... Eu agradeço a oportunidade. E ele ficou muito feliz lá, com os pais dele, e a maioria. O filme tá me colocando no meio-dia. Um abraço pra todo mundo de Itabaianinha. E agora vamos ver a Semana da Sabri. E agora vamos ver a Semana da Sabri.